Oi, eu sou o Fábio. E eu sou a Larissa. E esse é o Coisas de TV, o canal que não compra briga por qualquer... Mas, peraí, quem escreveu esse negócio? Esse roteiro tá péssimo. Não, eu me recuso a gravar esse vídeo. Me des... É uma brincadeira, gente. Essa é uma atuação. Quem me dera a gente tivesse dinheiro para contratar uma pessoa para escrever nossos roteiros, né? Imagina se fosse gastar papel para imprimir o roteiro, por favor, né? Consciência ecológica, antes de tudo. Uma notícia que causou muito furor na internet nos últimos dias é a respeito da briga entre Marco Pigossi e Agnaldo Silva, o autor de Fina Estampa. Em uma live com o João Vicente de Castro, o Marco Pigossi falou que a novela Fina Estampa não era tão boa assim. Se arrepende da forma como ele fez o trabalho e falava que o texto era bem problemático. Nada muito diferente do que a gente já faz aqui no nosso canal. Do que a gente vem falando aqui, né? Desse conteúdo que a gente tem promovido sobre Fina Estampa. Mas o Agnaldo Silva ficou muito bravo com o Marco Pigossi. Chegou a impulsionar os próprios posts no Twitter para ir contra o que o Pigossi falou. E aí, nisso, vieram falar. Por que vocês não fazem um vídeo sobre atores que reclamaram e brigaram a respeito de papéis que eles fizeram no passado? E a gente viu aí uma oportunidade de falar sobre o assunto. Então estamos aqui para relembrar os atores que brigaram com a Globo ou os autores e que ficaram bravos com os papéis que fizeram nas novelas. É isso. Depois da vinheta a gente vai falar de treta, que é o que vocês gostam. Não sei se é o que vocês gostam, mas a gente quer falar. Antes de mais nada, vamos lembrar mais uma vez que se você não é inscrito aqui no Coisa de TV, você pode vir aqui embaixo e clicar no botão de se inscrever. Aproveita e também ativa o sininho, que aí você fica sabendo toda vez que a gente botar um vídeo novo no ar que não tem qualquer data prevista para isso. Os canais falam, ah, vídeos novos às terças e sextas. A gente não tem dia. A gente bota quando está pronto. Aqui, gente, aqui é uma anarquia, né? Quando der na telha a gente faz o que a gente quiser, quando der, a gente sente no coração. Sobre a treta do Marco Pigossi e do Agnaldo Silva, acho que já vale a pena a gente falar aqui que acreditamos que o errado esteja Agnaldo Silva. Se o Marco Pigossi quiser uma advogada, eu me... A gente se candidata porque a gente está aqui para defender Marco Pigossi. Eu acho que ele está super certo. Tipo assim, teve uma galera aí que falou que ele não podia falar, porque tipo assim, é meio que que ele tinha que ser agradecido, sabe? Porque, ai, era um trabalho. Tipo, gente, quem nunca teve um trabalho ruim na vida? Você nunca teve um trabalho que depois você saiu e você queria tocar, botar uma banda, uma fanfarra para sair atrás de você, de tanta alegria de ter deixado aquele horror? Ele tem uma entrevista que ele falou bem de Finistampa. É isso que também dizem que pegou mal. É, é que no caso era um vídeo que ele gravou para o video show agradecendo a participação da novela. Mas, gente, no Amigo Secreto da Firma, você já falou coisas melhores de pessoas detestáveis. Amor, quem que chega lá no video show e fala assim, ah, então, eu meio que odiei fazer essa novela, só que estão me pagando. Não existe isso. Você fala, foi um presente, um presente de Agnaldo, um presente de Maneco, um presente... Insira aqui o autor. Uma Suzana Vieira poderia falar isso, porque a Globo já espera isso dela. Mas um ator como o Marco Pigosa, que tinha acabado de começar a carreira, não tem a possibilidade de falar que não gostou de alguma coisa. Fora que ainda tem o caso de... Ele pode não ter mentido naquele vídeo do video show. Ele pode ter gostado de ter feito o Finistampa. Acontece que a opinião das pessoas muda. Depois de 10 anos, ele repensou muitas das coisas que ele acredita como verdade, posicionamentos dele. E aí, ao revir aquela novela, ele viu que aquilo já não batia com o Marco Pigosa de hoje em dia. Ele tá certíssimo. Você pode mudar de opinião. Eu não achei mal educado. Eu não achei desrespeitoso. E eu também não achei, porque eu li também, gente, falando que ah, é porque ele não tá mais em alto, ele quer aparecer. E ainda por cima, eu acho que não foi nem uma coisa pensada, sabe? Que tipo assim, ele tava falando com um amigo dele. Sabe quando você tá falando com seu amigo aí, tipo, ai, meu Deus, aquele trabalho que eu fiz, que vergonha, tipo, odiava e tal. E aí, você nem lembra que você tá, tipo, na verdade, numa live que tá sendo transmitida pra, sei lá, quantas mil pessoas, milhares de pessoas que vai ter essa repercussão. Tipo a Maria Zilda em todas as lives dela. Ela esquece de acabar numa live. Eu acho que a pessoa que melhor sintetizou essa coisa da briga, Rafael fez um texto maravilhoso no Notícias da TV. A gente vai botar o link aqui embaixo na descrição. E vocês podem ver o melhor argumento pra dizer que a Reinaldo Silva, na verdade, deveria repensar um pouco e trabalhar esse ego que ele tem, que não aceita crítica sobre um trabalho que nem é bom. Quem devia fazer autocrítica é o Aguinaldo, não é o Marco que gosta, entendeu? Veja quantos absurdos por dia o telespectador brasileiro é colocado à frente quando liga em fina estampa, sabe? Longe da gente de ficar fazendo comparaçãozinha entre autor de novela. Mas o Valsir Carrasco e a Marina Rubar Bossa estavam tretados desde 2013. E o que aconteceu? Os dois fizeram as pazes. Um exemplo de superação de problemas e resolução de conflitos na emissora Rede Globo. Mas outros atores também tiveram problemas com as novelas que eles participaram. E a gente vai listar cinco deles aqui nesse vídeo. Como, por exemplo, é o caso de Nando Cunha, que eu não consigo não ver o pescoço de Salve Jorge toda vez que eu vejo ele, que foi um personagem marcante para o mal, porque eu acho um personagem horrível, insuportável. Ele também marcou para o mal no Master... No Superchef Celebridade. Bem lembrado. Nossa, ele era muito chato. Ai, desculpa. Não, não, não chato. Mas ele esteve em As Aventuras de Poliana. Era um dos trocentes atores daqueles trocentos anos de novela de Poliana. E aí, só que o personagem dele saiu no meio da novela, quando acabou o contrato de Nando Cunha com o SBT. E aí, o que aconteceu? Ele, em entrevistas, atacou o texto de Iris Abravanel. Ele chegou a falar que a autora tinha um posicionamento político claro no texto da novela. E faltava representatividade na novela Poliana. Olha, desculpa, não vou falar que ele está errado. Errado? Não estava. Não estava. Errado não estava, né? Errado. Errado de tudo. Mentiu? Não mentiu. Não mentiu, mas pegou meio mal. E o personagem dele saiu da novela de forma trágica. Enquanto tem umas pessoas que saem aí, ah, foi viajar, foi realizar seus sonhos nos Estados Unidos, ele morreu num acidente. Outro ator, que também não gostou muito, e essa até pode vir até como uma surpresa para algumas pessoas, porque é o Miguel Falabella em A Viagem. O Miguel Falabella falou mal de A Viagem. ele disse que era uma novela cansativa de fazer, que tinha cenário demais, que a ação não era concentrada, e ele ainda falou mais, ele falou a verdade. Diz que o problema não era da Ivani Ribeiro, aspas, aspas de Miguel, tá? Essa moça Solange que está adaptando, ela coloca a gente em cena muitas vezes, em todos os cenários, não sei pra quê. O Miguel Falabella devia estar cansado de ter que ficar se deslocando entre tantos cenários que apareceram na novela. Pô, tem que... Aqui de novo, esse céu aqui de novo, pô. Esse campo aqui já gravei hoje. Eu acho que deve ser muito cansativo gravar externa. E A Viagem era muito externa. Era muito externa, porque era muito, tipo, era paraíso, né? Vou até compartilhar, eu era capaz de cortar isso no vídeo. Mas quando eu estava fazendo matéria sobre novela para um site, eu fui chamado lá para o pessoal da Globo para acompanhar uma gravação da Dona do Pedaço, que ia ser numa externa. Que era a época que Dona Maria da Paz estava vendendo bolos para crescer na vida. Ela foi gravada naquela ponte que fica entre o Ibirapuera e o museu, que eu sempre esqueço o nome. E aí a cena era simplesmente Maria da Paz passando e vendendo bolos para aquelas pessoas, todos figurantes, etc. A cena levou horas para ser gravada. Aí quando eu fui ver na televisão toda alegre, a cena durou, não sei, 10 segundos no ar. Imagina o cansaço de você gravar todo esse tempo para ficar lá, poucos segundos no ar. Mas teve réplica, né? Nessa história aí do Miguel Falabella que a menina, essa moça aí, Solange, ela disse que a insatisfação dele é porque ele queria um papel cômico e ele sabia que o Raul não era um papel cômico. Outro ator que reclamou de um papel que fez foi Ricardo Toze. Você imagina, nossa, Ricardo Toze é uma pessoa que às vezes nas novelas nem mostra muita reação e está lá esbravejando contra alguma coisa. Mas sim, isso aconteceu, isso aconteceu em entrevista que ele deu na época de Geração Brasil que ele estava fazendo o grande vilão de Geração Brasil que é aquela novela que ninguém assistiu mas que temos um vídeo aqui. E aí ele chegou a falar que ele não gostou muito do último papel que ele tinha feito que era na novela Amor à Vida que era de Valsir Carrasco. Por quê? O que acontecia? O Ricardo Toze fazia parte do núcleo golpista em que ele tentava arrancar o dinheiro da Marina Rui Barbosa que era uma menina rica. Só que aí a Marina Rui Barbosa se recusou a raspar a cabeça e aí Valsir Carrasco a castigou transformando numa fantasma vestida de noiva durante toda a novela. Essa decisão de afetar a Marina Rui Barbosa acabou afetando outros personagens porque Ricardo Toze ficou completamente sem função na novela. Tanto que tiveram que inventar uma outra ruiva pra ele ficar pegando que foi a Sofia Abraão. Verdade. Que é a Ana Furtado da teledramaturgia. Vagou um papel lá bota a Sofia Abraão. Agora ela entrou no lugar da Manu Gavassi e sabe se que puder. Manu não quis fazer e entrou a Sofia Abraão. Essa história aí é bem complicada porque na verdade o núcleo inteiro se ferrou por causa da Marina Rui Barbosa. Esse núcleo da Marina Rui Barbosa fantasma virou um negócio muito ruim na novela. Não que a novela fosse também um grande marco na teledramaturgia. Mas esse núcleo ficou muito zoado porque o Valsir ele pegou ódio ele pegou ódio da Marina Rui Barbosa. Então ele colocava que eram situações completamente horríveis muito que você pensava gente por que colocar essa gente nessa situação? Era um núcleo muito ruim. Outro caso muito lembrado das novelas é o caso da Vera Fischer que ela era parceiraça de Gloria Pérez fazia todas as novelas dela aí Gloria Pérez chegou pra ela e falou Vera Fischer tem um papel pra você você vai fazer Irina uma mulher envolvida com um tráfico de mulheres lá na Turquia ela até pensava opa vai ter viagem internacional tô indo eu falaria isso pelo menos e aí o que aconteceu o papel da Irina não era tão interessante assim a Irina ficava sentada atrás de uma cortina contando não sei o que fazia contas lá e respondia uma outra coisa que o Russo ou a Wanda falava e aí essa era a função dela da novela não tinha muita interação não tinha uma trama própria ela nem ao menos se levantava tanto que surgiu uma campanha nas redes sociais pra Irina se levantar cada vez que ela dava lá o pessoal comemorava na internet aí acontece que ela deu uma entrevista ela tava num lançamento ela falou uma atriz como eu que tem 40 anos de Rede Globo nas costas não vai pegar um papel desse espero que meu próximo papel seja muito melhor ela ainda disse cadê não precisava me chamar pra fazer a novela porque a Toti dava conta do dela e do meu ela não tava errada a Wanda podia fazer todos os papéis daquela novela inclusive do gato do Russo ela disse que o papel dela poderia ser dado para um ator que estava começando ou seja pegou muito mal ai gente ela falou que o personagem é quase humilhante tipo a situação né a situação que chegamos ai Gloria Perez ficou um pouco incomodada e nunca mais chamou Vera Fischer pra fazer nada dela falando em atores que estão começando pegando o gancho Grazi quando começou Grazi quando começou na Globo não teve uma experiência assim muito simpática né é que ela fez uma novela chamada Tempos Modernos ninguém gostou dessa novela e depois descobrimos que nem a própria Grazi né ficou feliz que ela deu uma entrevista falando foi a pior novela da Globo e eu fiz né e ela disse foi acontece né quem não e ela fala que foi com Fagundes que isso dá um acolhimento no meu coração aí ela deu essa entrevista quando ela foi trabalhar com Fagundes em Bom Sucesso né que aí ela fala que bom que a gente se reencontrou e agora a gente vai fazer uma novela tomara que dê certo Deus abençoe e aí isso já depois que a novela foi ao ar ela disse e abençoou pra gente esquecer mas tudo bem são tudo são experiências quer dizer eu gosto muito de ter esses esses excertos das entrevistas porque tipo você vê o descontentamento né na fala da pessoa que ela foi a pior novela da Globo e eu fiz e o bom é que são atores que aceitam que fazer papel ruim faz parte da carreira Grazi precisou passar por tempos modernos pra chegar num verdade secreta num bom sucesso inclusive com o próprio Fagundes veja que a vida é recompensa a vida tira mas a vida dá e tudo bem entendeu às vezes fez um trabalho que depois que tipo teve que aceitar porque todo mundo precisa de dinheiro né todo mundo precisa trabalhar normalmente as críticas vêm depois de um tempo né como aposto que nos primeiros anos Thaís Araújo não falou nada sobre a Helena horrorosa dela em viver a vida você precisa de um distanciamento pra não magoar as pessoas próximas e aí ela já fez o papel na carreira aumentou lá e aí ela tá garantida ela pode falar mal de uma novela porque ela fez outras 15 que bombaram mesma coisa da Grazi foi falar o que depois que deu certo e bom sucesso que ela veio trazer esse rancor aí dos tempos modernos lá ó Grazi ex BBB que já tinha um estigma grande e vai falar mal não vai falar mal o que ela foi fazer ela foi estudar pra ver se ela conseguia depois pegar papéis melhores e aí depois que ela se firmou como atriz ela falou tá não gostei a mesma coisa do Pigossi também ela tava no começo da carreira hoje em dia ele já nem tá na Globo então no fundo esse vídeo inteiro foi apenas pra falar que Agnaldo estava errado e trazer um pouco de curiosidade pra vocês exato foi um vídeo apenas pra falar mal de Agnaldo mais uma vez que é o que a gente ama fazer ele vai promover agora um tweet falando mal da gente aí vai postar vídeos seus de stories pra te acusar de alguma coisa esse canal aí esses jovens que só sabem que estão ganhando a vida falando mal dos outros querendo se promover as minhas custas mas temos autocrítica de dizer que nós cometemos erros e se você quiser ver mais erros nossos você pode ver os outros vídeos do nosso canal a gente direto tá cometendo erros seja de informação seja de dicção falar nome errado a gente faz isso direto mas o que a gente faz a gente segue em frente porque a gente sabe que em algum momento a gente vai melhorar talvez não agora mas daqui três meses a gente pode estar melhor do que hoje mete o pé e vai na fé manda essa tristeza embora eu não sei porque eu lembrei dessa música gente se você gosta desse tipo de conteúdo se você gosta de ver gente errando se você gosta de sei lá de criticar a gente porque a gente deu informação errada aproveita aí se inscreve você já tá vendo mesmo comenta o que você acha se você lembra de alguma outra história de atores que falaram mal vocês vão lembrar com certeza que a gente esqueceu de outros quem sabe rende um segundo vídeo isso se vocês engajarem fazer igual o youtuber se vocês engajarem bastante esse vídeo pode ser se esse vídeo chegar a 50 mil views a gente faz a continuação dele já já vamos olha ouça olha e aí siga a gente nas redes sociais tanto da gente quanto do canal vai estar tudo escrito aqui embaixo a matéria do Rafael que é maravilhosa também vai estar aqui embaixo na descrição é isso muito obrigado por acompanhar a gente é isso gente até o próximo vídeo até mais tchau me despeço da fina estampa dessa novela tão gostosa e tão prazerosa de fazer do equipe ao elenco Wolf Aguinaldo que foram belos companheiros de trabalho é com muito carinho que eu dou um grande beijo deixa mesmo em verdade me gira UEPA E aí E aí Obrigado.